Olá pessoal, aqui fala o TSB e hoje estamos aqui para vos trazer aqui uma história assim um bocadinho estrutural da Renault, muito acertinho. Eu vou contar, espero que vocês gostem e se gostarem deixem um like e se conseguiremos muitos likes vou continuar a trazer mais histórias feitas por nós. Era uma vez uma Doninha Fudoranta Ninja. O seu objetivo na vida era derrotar o Sensei em Forcido Pinto e a sua equipa o sapo Pimpão, o banana e a banana, percebem a cegonha e o macaco de louros. Então uma Doninha Fudoranta Ninja foi em busca de elementos para a sua equipa para derrotar a equipa do Sensei em Forcido Pinto. Então ela embarca num barco e assim do nada, muito repentinamente, começa a chover petróleo. É uma coisa muito estúpida. E ela vai ver as notícias e vê que um avião está a cair. E pronto, os passageiros que estão a bordo do avião, que são cenouras, têm de saltar para se salvar das suas vidas. E pronto, elas se saltam para a água. Enquanto isso, dez cenouras que estavam a bordo caíram, quando saltaram, caíram dentro do barco. E então a Doninha Fudoranta Ninja pergunta às cenouras que caíram no barco e ao petróleo que perguntam se querem fazer parte da sua equipa para derrotar o Sensei em Forcido Pinto. Então, depois eles continuaram a embarcar no seu barquinho. Eles descobrem uma ilha no meio de nada que tem uma praia. Que é aquela praticamente só areia, quase não tem terra. E lá encontram um povo que está para lá passear na praia. E pronto. E sabe-se lá porque tem diarreia. E ele pergunta o povo para a Doninha e para o seu grupo. Têm um benerão? E a Doninha responde. Claro que sim. Eu ando sempre com três fracos de benerão nas minhas colegas. E a Doninha dá um frasco de benerão ao povo. Um frasco inteiro. Chega. E o povo leve o todo. Pronto. E passa logo a dor. Já não tem dinheiro. E a partir de agora têm um novo colega na sua equipa. Depois, na sua viagem, eles têm de passar pelo Cabo da Boa Esperança, que fica embaixo da África do Sul. Um vídeo muito histórico e perigoso, caso não conheço. E então, eles têm de lá passar, seis meninos, e encontram o senhor Adamastor, a tomar o seu tuche matinal. E a Josefina Adamastor também, que é a sua esposa, que está a lavar os seus entes rançosos, que têm a rejeitada porca. De repente, aparecem os seus filhos, planetas dos Adamastores, e a pensar que o barco da Doninha Florente e dos seus amigos é um brinquedo novo, pegam ele e lançam-no até à China, com uma força desgraçada. Que, por acaso, caíram mesmo em frente do dojo do sensei enforcido. Notícias de uma hora. Calhar o vidro do céu provoca um buracão no meio da China. Obrigados, meu ministro. Depois, o sensei enforcido Pinto foi acolhê-los, não sabendo quem são, porque ele não sabia que a Doninha Florente ia atacá-los. Então, ele foi acolhê-los e apresentou-se. Eu sou o sensei enforcido Pinto. Estão bem? E, então, a Doninha reconhece o nome do sensei enforcido Pinto. Levanta-se e diz à equipa. São eles! Vamos! E começa outro. E, então, aí vai. O sensei enforcido Pinto ataca a Doninha Florente, que são os capitães da equipa. Depois, o macaco do ouro ataca o petróleo, a persegonha-segonha, ataca, sei lá, as cenouras. Depois, a bananeia banana ataca o polvo e, pronto, foi uma guerra muito intensa, como vocês podem ver. E, pronto, passado uma hora e meia ou muito tempo, a equipa da Doninha vence e fica a ser conhecida mundialmente. Fim. 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 Fim.